Não sei, eu tinha 5 anos Não vai falar que é a época que você perdeu a virgindade Mano, você tá fora do canal, de verdade E chuta o peso desse carro Chuta não, você falou chuta Rapaziada, a mensagem é importante Daqui 7 dias, exato 7 dias A gente vai sortear o nosso Jetta TSI De graça, de graça Então corre pra ver se você não esqueceu de seguir nenhum patrocinador Se você não tá participando É super simples, é só você ir no Sorteio Jetta TSI Que tá aparecendo aqui, o primeiro link na descrição Lá no Instagram Vai na foto oficial, tem as regras, as coisinhas básicas E seguir os patrocinadores Marcar um amigo lá e já era Enfim, é rápido, simples Em 2, 3 minutos que você perder do seu dia Você já vai tá concorrendo a ganhar um carro de graça Em apenas 7 dias Tá muito perto Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Rapaziada, como vocês já, quem acompanha mais tempo sabe A gente gravou, sempre gravou muita lista aqui no canal É um negócio que vocês sempre gostaram muito E decidimos Fazer mais Na verdade eu que faço, né? Ele só fica aí É mentira! Qual lista que você escolheu pra hoje, o animal? Escolhi 5 carros tipo UP Que parece forte, mas não sabe Tipo UP? É, esportivo, tá ligado? Ai meu Deus, começamos bem o vídeo, rapaziada Mas eu gosto O primeiro carro dessa lista top é o Ford Model 2.5 V6 Guia, ano 2000 Mesmo sendo em 2000, o carro já vinha com ar-condicionado Já vinha com relógio digital Direção hidráulica Era um carro de luxo da época, rapaziada E inclusive pesava apenas 1.315 quilos O que é muito pouco você pensar com a tecnologia que tinha na época Tipo, o Jetta pesa um pouco mais do que isso Apesar que o Jetta é muito mais carro Mas se você comparar com a tecnologia que tinha na época Que não tinha muita coisa leve pra você colocar no carro Ele realmente é bom Esse carro, rapaziada, mesmo sendo aspirado Chegava a 170 cavalos e 22.4 quilos de torque Não é? Nossa senhora! Inclusive é o carro mais fraco da lista Mas, já dá pra você brincar Porque o carro já não era muito pesado O que matava muito esse carro, rapaziada De verdade É o fato dele ser um carro automático de 4 marchas Carro de 4 marchas, ele estica demais E como a gente sabe O carro em baixa perde potência Então até ele começar a desenvolver demorava muito Agora uma coisa que com certeza não era bom Era no consumo Que fazia 6.2 na cidade e 8.4 na estrada Só imagina com a gasolina a 6 reais O que esse cara não ia gastar Hoje em dia tá 6 reais, né? Esse carro ia ser um museu na garagem, né? Porque ninguém ia sair com ele Ou um Opala, né? É quase um Opala essa porra Mas o Opala tinha mais torque O 0 a 100 dele era até que razoável, rapaziada Ele fazia em 0 a 100 em 8.3 segundos Agora duvido você adivinhar quanto que ele fazia Na velocidade máxima Um carro de 2.000 com 4 marchas Carro 160 Mais? Caralho 210 Mais Ah não, chega Isso pra mim já não existe Já cagão Um cagão de velocidade já tem medo Para aqui, 210 224 km por hora Caralho, foguete É um carro legal pra você ter Mesmo hoje em dia, rapaziada Se você quiser uma dor de cabeça Tá aí uma boa indicação E o segundo carro dessa lista É o Ford Taos LX 3.0 V6 1997 Bons tempos Não, não sei Eu tinha 5 anos Não vai falar que é a época que você perdeu a virgindade Caralho Porque você era mais Já pegava com a galera aí Não, mas você não comia ninguém Porque você é 3 anos mais velho do que eu E então você tinha 8 Você não pegava ninguém Você pegava no máximo gripe Meu Deus E pulga Pulga eu sei que você pegava Agora Doença sexualmente transmissível Com certeza não Rapaziada Apesar de eu sou um pouco de Ford Agora carro importado A gente tá falando de um carro de 200 cavalos 24.9 kg de torque De 97 Então tipo Você fala Caralho Tá de palmas de tetra pra vocês que fizeram E é um carro que desenvolvia muito bem E era muito luxuoso De verdade O carro já tinha um motor Duratec 24 válvulas Ar-condicionado digital Teto solar Banco de couro Banco eletrônico Onde você conseguia mexer as coisas tudo por botão De verdade Era um carro muito legal Rapaziada E naquela época Pra quem não sabe Tinha Toca-fita e disqueteira Isso era luxo Isso era fino do fino do fino De verdade Nem os Honda tinha Os Honda só tinha a toca-fita Imagina Dá aquele rolezão na quebrada Qual foi o rolezão na quebrada? Coloca uma música aí dos anos 97 Aquelas que bombavam O problema rapaziada Que por se tratar de um carro de luxo Eles não pensaram nada no desempenho Mesmo sendo um carro mais forte Era um carro bem mais lento Pesava 1.508 kg Bebia mais Fazendo 6.2 km por litro na cidade E 8.4 na estrada E rapaziada Acreditem ou não O 0 a 100 dele era em 9.8 Demorava muito E chegava no limite de velocidade de 180 Eu acho que esse carro era o perfeito pra você Se comparar entre os dois Porque é lento Tem luxo E você consegue Pesado pra graça Então você que não corre Tá ótimo Pra mim ia ficar com agonia Acelerando o carro Nossa que delícia Meu Deus do céu E o terceiro carro Da nossa lista É um Honda Accord EX 3.5 V6 2008 É rapaziada Pra quem não sabe Esse mesmo Accord Na versão LX Que a LX é sempre a de entrada A EX é a mais top Ela vem com o motor do Civic SI E aí você consegue Dar umas VTC legais O problema é que é um motor Não feito pra desempenho Mas sim pra durabilidade E um pouco mais de conforto Então ele não é a mesma coisa De um Civic SI Até pro carro mais pesado E etc E a gente tá usando Esse mesmo motor Pra pegar o câmbio automático dele E passar para o meu Civic SI Que já está na garagem Lá fazendo adaptação E em breve Teremos o único Civic SI automático do mundo Pelo menos que se tem registro É assim que vai funcionar Mas a gente tá falando agora Rapaziada De um motor V6 Que aí é brincadeira De gente grande Eu particularmente Sou fã de motor V6 Qual o motor que você gosta mais? Cara Um motor que eu me apaixonei De primeira Foi o Aquele motor do Richard Irmão da Raíssa Nossa Audi R8 V10 Meu Deus do céu Você ainda manobrou Aquele carro Meu Deus do céu Cara eu manobri Aquele carro Richard Valeu irmão Obrigadão Bom Eu ainda prefiro Eu sou fã de 5 e 6 cilindros Rapaziada 5 cilindros Acho que tem um puta ronco E os V6 Acho que é o Ou 6 cilindros Na verdade em geral Acho que é O perfeito Entre agudo e grave Tá ligado? Mas bom Enfim Comenta lá embaixo Qual que você prefere E pra quem não sabe O Acorde Ele é o CD de luxo Da Honda Ele já na época Em 2008 13 anos atrás Ele já vinha com Retrovisor elétrico Sai da dupla de escape Comando no volante Banco de couro Tete solar Mas é muita coisa De verdade Já tinha até sensor De luminosidade E de chuva O Jetta tem Dá pra você colocar No alto E dá pra colocar Também no automático Da chuva E aí ele vê Quando tá chovendo Pra aumentar ou diminuir A velocidade do limpador E pasmem ou não O Civic Si K20 Ele tem 192 cavalos E 19 kg de tonic 19.4 se eu não me engano E esse Acorde Rapaziada De verdade 278 cavalos Tudo bem É um motor V6 né Mas é muita potência Você imagina que esse carro Não bebe A gente não chegou No consumo ainda Isso é original É original 278 Ó O Civic Si 192 O Jetta tem 211 O novo acho que tá 230 cavalos O Golf GTI também Deve tá na casa 230, 240 cavalos Claro Andam mais Porque são carros Mais esportivos Do que o Acorde Mas ainda assim Mesmo sendo um carro Totalmente de luxo É um carro absurdamente forte Nossa que delícia Pra vocês Pra mim não Calma editor Não zoa Van Sero Ai que delícia Que demais E Barba Até você Que não entende de carro Qual que é o tendão De Aquiles Dos Hondas Ah cara Subida Exato A falta de torque Os motores Do Civic Por exemplo Realmente vinham pouco A minha geração Que é o R18 Vinha com 17 O Si com 19 Mas como a gente tá falando De um motor 6 cilindros Galera Um V6 34.6 kg de torque Quase Tem o mesmo Do que O dobro Do que o R18 Do que o Civic R18 Aquele que eu tinha Nossa O Civic 2 cilindros de torque Mas é que a gente tá falando De um motor V6 A gente tá falando De um motor 4 cilindros Normal Que a gente vê Por aí Caso a parte Bem a parte Agora vamos Pro 0 a 100 Vamos ver Como é que vai ser Vamos ver Na verdade Vamos fazer um desafio Eu com o lado de Honda Eu vou ler aqui O nosso roteiro E eu vou perguntando Pra você Quanto você acha Que aquele acorde Pesa Lembrando É um motor O V6 E aquele mesmo Do Gaidin Que o Gaidin É 4 cilindros Mas é o mesmo carro Tá O peso dele Vai Vamos jogar uns 1.200 quilos Mas é burro também Seu Jetta Pesa 1.350 É o motor Então vamos jogar Vai 1.000 quilos 900 quilos Ah burro De verdade O Gabriel Corta essa parte Não Mano Você tá fora do canal De verdade Não, não Sério Não, sai Sai Não, mas Não, de verdade Eu vou apresentando Eu vou apresentando Não, não Eu sei Não, beleza Dá uma segurada Lá Vai jogar Isso Deixa eu ver Quem quer trabalhar Bom rapaziada O carro Obviamente Por ser um CD de luxo E um motor V6 A gente tá falando Que ele pesava 1.635 quilos Chegava Aqui a velocidade máxima É 210 Mas eu duvido Ele faz mais Com certeza Consumo Ele fazia 8.1 na cidade E 12.3 na estrada Por um carro Desse peso Com motor V6 É bem Econômico De verdade O Jetta Se eu andar Bem leve No piloto automático Andando tranquilo Sem acelerar Eu faço 9, 10 na cidade Então né Ah lembrando O Jetta tá sendo sorteado Primeiro link na descrição Vai lá E agora O 0 a 100 Rapaziada O 0 a 100 Pela fábrica Ele faz 6.8 O Jetta O Jetta O Jetta Na fábrica Diz que faz 7.4 Um carro Com 300 quilos A mais Faz 0.6 Segundos A menos 0 a 100 É muita coisa E de verdade Acho que é o melhor carro Aqui da lista Na verdade Acho não Tenho certeza É o melhor carro da lista Ronda Ronda Né Paixão Não sério O seu espaço Aqui da gravação Vai ficar Então sai Por favor Deixa eu continuar Trabalhando Toyota Carre Kenry 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 Caralho Kenry Kenry Sério Você tem mente Toyota Carre Faz assim Sai do canal De verdade Sai de verdade Sério Eu esqueci 2.000 anos Depois Chegou 4K Olha aí O quarto carro chegou É o Toyota Kenry 3.5 V6 2007 Qual carro? Toyota Kenry Kenry Tudo bem Mas deixa eu continuar Falando desse carro Esse carro Pra quem gosta Tem um vídeo no canal O editor Vou pedir pra você Se você não trabalha Então tenta trabalhar agora De colocar Acho que fica Aqui em cima Assim ó O izinho Que a gente gravou Um acelerando Fez o TX0100 E é um carro Bem legal Se divertir Inclusive um abraço Ao Rafael Da RR Performance Ele tem uns abafadores Animais lá E ele tinha um carro Desse E é pra pista É um dos melhores Pilotos que eu já andei O cara é sensacional E posta muito vídeo Bom Puta piloto Então vai lá no canal Do ele também Vamos falar agora Um pouquinho sobre o carro Como muitos sabem O Kenry Ele é diretamente O concorrente Do Accord E ele é um carro Também de luxo Então ele já vinha Com alguns acabamentos Com imitação de madeira Ele tinha aquecimento Nos bancos da frente É pra fazer aqueles ovos fritos Tá ligado? E automaticamente Rapaziada Além do ovos fritos Tem um monte De outros acessórios O banco eletrônico Tinha aro-condicionado Dual Zone Comando no volante Todas essas coisas Era um carro Realmente de luxo Agora vamos pra questão De performance Que é a parte mais legal Então eu vou te dar Mais uma chance Gustavo Quanto que pesa Um Toyota Kenry Que é o mesmo carro Praticamente O outro pesava 1600 quilos Ele também tem motor V6 Tá Vamos jogar uns 1550 Vai Porra Preparei pra dar um tapa Sério? Você foi bem Não, não Bem Bem pro seu nível de burrice Ele tem 1610 quilos Errou por um dub Eu peço 60 quilos Ué Só faltou uma cadeira No portão O que? Bom rapaziada Na cidade ele faz 7.1 Na estrada ele faz 13.5 Então é um carro Bem estradeiro Se você for usar na cidade Você vai tomar No seu fiofó Que já vai estar bem quentinho Pelo banco Que tem aquecimento Dos ovos fritos Ele chega A 230 km por hora Não tô entendendo muito bem Essa pegada Porque tecnicamente O acorde Deveria chegar mais Mas tudo bem Vamos continuar E ele faz o 0 a 100 Em 7.1 segundos Então é um pouquinho Mais lento aí Do que o acorde E mais rápido ainda Do que o Jetta Até mesmo Até mesmo os 211 Originais Falando disso Esqueci de falar Esse carro tem 284 cavalos E 35.3 35.6 cavalos Que é Quilo de torque Já tô manjando muito Já tô cansado Rapaziada A gente trabalha o dia inteiro Mentira Só fiquei jogando Rapaziada O Gustavo Nosso barbinho Aqui Vou explicar pra vocês O que que acontece Eu já sou um cara Que consigo gravar As coisas mais rápido E conheço mais sobre carro Ele começou agora Nesse mundo E ele também Eu apresento Já um pouco mais de tempo Então o que que a gente faz Eu vou falando as coisas E ele vai fazendo as piadas Que é o jeito dele E ele torna o vídeo engraçado Porque eu sou um cara Muito mais chato do que ele Só que dessa vez Eu vou pedir pra ele Finalizar o vídeo Tem um Hyundai Azira Você vai falar tudo sobre ele Você já estudou Vai falar sobre tudo do cara E não é pra errar É só pra falar Enquanto isso Eu vou mexer no WhatsApp E o quinto carro Da nossa lista É um Hyundai Azira 3.3 V6 2008 Já tem entrada pra iPad Ah tá O banco também Tem ajuste elétrico Pra pinha tetrinha Que você também pode Regular na lateral Pra cima pra baixo Pra frente pra trás Retrovisores elétricos Que você também consegue Ir lá do lado esquerdo Do direito Pra você mexer Rádio com CD Play Nossa o hardware Nesse ano já tinha Ele fala Nossa Antes de começar a falar Ó Pera Já tinha rádio Já tinha rádio Com CD Play E MPBOD MPBOD Ele sempre falava MP3 Ela chamava MPBOD Nossa É difícil Direção hidráulica E chuta o peso desse carro What? Chuta não Não chuta 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 e pode Tá bom Rema aí Rema aí O peso desse carro Ai caralho Que filho da puta Veio Que filha da Praça No mesmo banco Cara Eu chuto aí Uns 1640 Quilos Ah você é filha da puta Você leu aqui Mas é isso mesmo Mas é isso mesmo Um carro já era pesado Mas mesmo assim A velocidade máxima dele era de 225 km por hora O consumo na cidade era de 7,1 km por litro Na estrada ele fazia 10 Também era um carro estradeiro É o mesmo Agora o impressionante é o 0 a 100 Ele faz de 0 a 8,7 segundos Meu Incrível E ele faz de 0 a 8,7 segundos Não Ele faz de 0 a 5 Caralho E depois quebra Depois explode O que acontece Ele sobe Ele vai pra Nárnia Não Não Vira uma areia É um Esse carro Por incrível que pareça A gente não dá muito prestígio Mas é um carro forte Bom Não é É econômico Mais ou menos Tempos atuais que a gente tá Então qualquer carro é caro E pra finalizar aqui rapaziada É um carro de 245 cavalos E 31 kg de tórico Se eu não me engano é o mais forte da lista Não É o segundo Não Terceiro Caralho É o terceiro carro mais forte da lista Mas meio que ele é bem lento no 0 a 100 né Você tem certeza desse 0 a 100? É 0,8 Um carro de 8,7 segundos Deixa eu ver Eu não confio em você Caralho é lento velho É um carro forte e lento pra caralho Talvez na estrada vá melhor né Sim sim Porque na estrada ele faz 10 vírgula alguma coisa Aí tem a ver com a velocidade dele É porque eu lembro É então tá bom rapaziada Desculpa esse vexame Muito obrigado Não esqueça que todo domingo A partir desse domingo Vai ter lista no canal Que domingo que vem Vai ter o sorteio ao vivo Do carro de graça Então vai lá concorrer Tamo junto Um beijo do Tetra e do retardado Salve a mais E até o próximo vídeo Não chamei Eu contatei